Eu não vou pegar na cabeça não Sente, isso ai muito bem Até a cabeça da cobra fez a lei Não bota a cabeça não Não bota a cabeça não Mas essa dai segura Segura mulher É essa dai não solta não Tu tem que mudar a mão Que se transforma Se a cabeça A cabeça não bota a cabeça Não Fazer as fotos Aproveita que eu estou plena Tocada E aí E aí E aí E aí E aí E aí